Fala galera, Letícia Pazeiros da Caras e hoje a gente vai contar pra vocês sobre uma nova polêmica que vem rolando nas redes sociais essa semana. Se você é fã da Flávia Pavanelli, você provavelmente já sabe o que vem envolvendo o nome da blogueira nos últimos dias, né? Acontece que a internet achou uma menina super parecida com a influencer e começaram a fazer algumas montagens, comentar nas fotos da menina sobre a semelhança entre as duas e compartilhar as fotos. A menina se chama Daniele Vasconcelos e é uma modelo e atriz brasileira. Ela inclusive já foi Miss São Paulo Municipal Be Emotion 2018 e Miss São Paulo Empresarial 2018 também. Enfim, mas ao que tudo indica, a morena não curtiu nadinha essas comparações com Pavanelli e ficou bem revoltada ao ver todos os comentários de comparação em suas fotos. E até compartilhou um vídeo em seu Stories na noite da última segunda-feira 17 pedindo para que parassem com isso, pois ela não achava legal ir na conta do Instagram de uma pessoa específica e perguntar se é outra. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Eu queria pedir uma coisinha para algumas pessoas específicas que parem, por favor, de comentar na minha foto no meu Instagram se é arroba Flávia Pavanelli sou eu. Arroba Flávia Pavanelli é você? Não, não é ela. Você está no meu Instagram, que está escrito ali em cima, Dani Luisa Vasconcelos. Você está na minha foto perguntando se é outra pessoa. E para quê? Qual que é a necessidade de ter mais de 200 comentários, 300 comentários, perguntando se é ela, se você está vendo que o Instagram é meu, a conta é minha e não. Não é ela, a foto sou eu. Todas as fotos que estão no meu Instagram são minhas. Então, por favor, eu fico muito agradecida. Ela até mesmo postou a imagem a qual eu estava se referindo, que é a que a galera mais comentava sobre as duas, mas falou que o recado valia para todas as imagens de seu Instagram. Bom, mas além disso também aconteceu uma situação bem chata, que deixou os internautas bem irritados com a Miss. Uma seguidora comentou em uma das fotos da Dani, perguntando, é a Flávia Pavanelli 2? Meu Deus, querendo dizer que elas eram muito parecidas. E então, uma outra internauta rebateu dizendo assim, a Flávia Pavanelli não é magra, moça, não confunda. Bom, após isso, a própria Dani Vasconcelos curtiu o comentário da moça, respondeu com umas carinhas de risada. Bem chata essa situação, né? Mas a Flavinha mostrou que não se importa com esses comentários fúteis, não, e rebateu a mensagem em um Instagram de fofoca que postou toda a confusão. Ela falou assim, ó, Além disso, Pavanelli também postou uma selfie escrito, Vaza Fia. Os internautas super apoiaram a influencer e falaram que a modelo podia até parecer com ela de rosto, mas a humildade passou longe. Bom, depois de toda essa confusão, a Dani postou uns stories nessa terça-feira 18 e falou que a galera confundiu as coisas e que pra ela ser confundida com a Flávia Pavanelli, ser comparada com a Flávia Pavanelli, era um elogio, não era uma coisa ruim, e que a galera interpretou errado o vídeo que ela postou pedindo para que parassem com as comparações. Bom, eu achei uma situação bem complicada, né, galera? Conta aqui pra gente o que vocês acharam. Vocês são o Team Flávia ou o Team Dani? Coloca aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e dar o joinha no vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.